Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da Grande FM Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, 15 de abril de 2024 Levando para vocês os seguintes destaques Vamos falar do arroz, preços do arroz em casca divergem entre regiões Exportações de carne suína do Brasil alcançam o menor volume desde fevereiro de 2023 El Ninho deve causar redução de 8% na safra de gãos Bung prevê expandir 140% o programa de agricultura regenerativa aqui no Brasil For terra For terra Plantando o futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra Buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã Vinte e dois, vinte e dois, vinte e cinco, vinte e dois Amigo agricultor Nós da Agrojangada Construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta Colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso Agrojangada, uma empresa do Grupo Singenta A RR Tecnologia Agrícola é uma empresa especializada em agricultura de precisão Capacitada para atender todas as marcas em modelos de GPS A RR faz projeto de pulverização em plagio Atendimento no campo e reparos em GPS Antena e piloto automático Além de oficina mecânica para Casey New Holland A RR realmente resolve RR Tecnologia Agrícola Marcelino Pires, quinhentos e dezessete, sala B Instagram, RR Tecnologia Agrícola, ponto personal pilot Watts, B7, nove 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 sete um, trinta e cinco setenta O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira Na região centro-oeste, a semana sim, começa assim como terminou Com instabilidade climática, pois ainda temos muitas nuvens carregadas pairando sobre os estados E também sobre o Distrito Federal, trazendo chuvas ao longo do dia Em Brasília, não deve chover e as temperaturas oscilam entre 19 e 27 graus Em Cuiabá, no Mato Grosso, pode chover à tarde e à noite com um volume estimado de 20 milímetros E temperaturas variando entre 25 e 33 graus Em Mato Grosso do Sul, a previsão do dia de temperaturas agradáveis, aumento de nuvens e chuvas localizadas em vários pontos do estado Em Campo Grande, são esperados para hoje 17 milímetros de chuvas e temperaturas ficando entre 22 e 29 graus Em Dourados região, deveríamos ter um dia de sol entre nuvens, períodos nublados, aumento na sensação térmica, pois ainda temos muita umidade no ar Pode garoar à tarde e à noite com um volume estimado de 20 milímetros, temperaturas ficando entre 22 e 27 graus Informações climáticas do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui para a Grande FM A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja, milho e pastagens E os melhores produtos biológicos do mercado E sempre buscando inovação e qualidade, tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426-7288 E em Douradina, 3412-1171 Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Copert Biológico é Copert Exclusivo para agricultores e profissionais do agro A Casa da Lavoura de Dourados e Douradina representa a melhor empresa de sementes de milho do mercado A KWS Sementes, multinacional alemã com mais de 160 anos de tradição no mercado de sementes Aqui você encontra o K9606-VIP3 Um dos híbridos mais vendidos do Brasil por ser referência em estabilidade e produtividade Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426-7288 Em Douradina, 3412-1171 Casa da Lavoura, parceiro KWS Sementes Em Dourados, tem trator solo, 25 anos no mercado com amplo estoque de peças KUM Peças para todas as máquinas e implementos da marca KUM Toda linha de filtros, rolamentos, retentores, lubrificantes, grades e discos com atendimento diferenciado e personalizado e agilidade na entrega A Trator Solo oferece assistência técnica em todas as marcas de máquinas agrícolas Com uma equipe treinada e capacitada de pós-vendas Trator Solo, uma das maiores revendas autorizadas KUM no mundo A Avenida Marcelino Pires, 7530 Jardim Márcia Ouça agora as cotações agropecuárias O mercado de capitais brasileiro registrou o recorde de captação no primeiro trimestre de 2024 130,9 bilhões de reais, crescimento de 90,8% na comparação com o mesmo período do ano passado O resultado foi puxado pela renda fixa, que captou 114,1 bilhões de reais e chegou ao maior patamar para o período Os dados foram divulgados pela Ambina, que é a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais Os debentures seguem como principal instrumento de captação das empresas Com um volume de 71,9 bilhões de reais no primeiro trimestre Quase o dobro do volume registrado pelo IT23 de 37 bilhões de reais Já os números do mercado agropecuário, de acordo com informações da FamaSul A rouba do boi gordo, hoje aqui no estado, abre a semana cotada a 213,50 reais A vaca gorda, a rouba a 200,50 reais A soja, no disponível, comercializada em Mato Grosso do Sul, a 113 reais Enquanto o milho, também no disponível, valendo 52,15 reais Em Dourados, você pode contar com a Tornearia e Metalúrgica Inox Service Serviços industriais, como serviços de tornearia em geral Corte e dobra de chapas de aço Serviços para armazenagem de grãos Fábrica de rações e laticínios Atendendo empresários e produtores rurais em Dourados e região Tornearia e Metalúrgica Inox Service Fica no Jardim Ibirapuera, na rua Maria Messa Machado Número 660, próximo ao CCZ Ligue 99954-9432 Fale com Leonardo O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo, não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Olha, a gigante do agronegócio afirmou, ou seja, a Bung Afirmou ainda que pagará prêmios sobre o valor de mercado Aos produtores que venderam a companhia soja, milho, trigo E cultivados de tais técnicas sustentáveis, orientadoras e supervisionadas pelo programa Em entrevista a Reuters, o vice-presidente de agronegócio da Bung para a América do Sul O Rossano de Angeli Jr. disse que a multinacional quer ampliar o projeto Iniciado lá em 2023 com 250 mil hectares no cerrado Para 600 mil hectares incluindo estados do sul e do sudeste até o ano de 2026 A companhia projeta investir em três anos pelo menos 20 milhões de dólares Que deverão ser destinados para o pagamento dos prêmios Além de ferramentas tecnológicas, rastreabilidade, coleta de dados, assistência técnica e auditoria Dentro dos 20 milhões de dólares que colocamos como incentivo para o programa Vamos ter o pagamento de um prêmio fixo em dólar por hectare Para o volume correspondente que o produtor vender para a Bung Disse o presidente do agronegócio da Bung para a América do Sul Evitando, claro, divulgar o valor do pagamento adicional Ele acrescentou que embora o programa da Bung dê condições para o agricultor atuar Com técnicas ambientalmente mais sustentáveis Nada impede dele vender parte de sua produção para outras tradings ou indústrias No projeto piloto, desenvolvido pela companhia ao longo de 2023 A Bung identificou, entre os pilares da agricultura regenerativa As seguintes práticas que devem viabilizar o pagamento dos prêmios pela Bung O plantio direto, cultura de cobertura, rotação de cultura, utilização de bioinsumos E fertilização natural, incluindo adubação orgânica A adoção dos sistemas colaboram com o sequestro de carbono e evitam emissões de gases A Bung está em discussões avançadas com diversos desses clientes E já fechou parceria com alguns deles Mas ainda não pode revelar os nomes por questões contatuais e também de confiabilidade E olha, a Companhia Nacional de Abastecimento Conab divulgou na semana passada A sua sétima estimativa para safra de grãos 23-24 E segundo o relatório, a produção total de grãos é prevista para 249,1 milhão de toneladas Representando aí a queda de 8% em comparação com a temporada anterior O declínio equivale de uma redução de 25,7 milhões de toneladas Em relação ao último ciclo da colheita O impacto dessa redução é atribuído principalmente à forte influência do fenômeno climático El Ninho Que afetou adversamente desde o início do plantio até as fases do desenvolvimento das lavouras em todo o país Como resultado, a produtividade média diminuiu de 4.072 para 3.744 quilos por hectare Segundo dados da Conab, embora a área cultivada permaneça estável em cerca de 78,53 milhões de hectares As perspectivas para as culturas de segunda e terceira safra, bem como para as culturas de inverno Estão agora sob maior escrutínio O desempenho dessas culturas será crucial para mitigar as perdas observadas nas primeiras safras Comparativamente à previsão anterior da Conab, que foi divulgada no início de março A produção total foi revisada para baixo, 1,52 milhão de toneladas Esse reajuste reflete principalmente em culturas-chave, como milho e soja Que experimentaram quedas significativas na projeção Para a soja, uma das culturas mais importantes estima-se uma produção de 146,52 milhões de toneladas Redução de 5,2% em relação à safra anterior As condições climáticas desfavoráveis, incluindo baixas precipitações e temperaturas acima do normal Foram os principais fatores por trás dessa diminuição Por outro lado, há boas notícias para culturas como feijão, arroz, algodão e trigo Que apresentam perspectivas de aumento de produção em relação ao último levantamento da Conab E as exportações brasileiras de carne suína sofreram uma queda significativa em março Atingindo o menor resultado em volume e receita desde fevereiro de 2023 Isso segundo dados da SESECs analisados pelo CPEA Que onde foram enviadas ao exterior 90,7 mil toneladas de produto Entre produtos in natura e processados Representando uma queda de 6,3% em relação a fevereiro de 2024 Que teve aí 14,3% em comparação com março do ano passado Especialistas do CPEA apontam que a diminuição no volume exportado Se deve à redução da demanda em importantes parceiros comerciais do Brasil Na Ásia, como China, Hong Kong e Singapura Apesar da queda em março, o primeiro trimestre de 2024 Registrou um total de 286 mil toneladas exportadas Um aumento de 5,13 em relação ao mesmo período do ano anterior Alcançando então um recorde para o período desde o início da série histórica da SESECs de 1997 No que diz respeito à receita, o montante arrecadado em março deste ano foi de 953,2 milhões de reais Representando uma queda de 6% em relação ao mês anterior E de 25,9% em comparação a março deste ano No balanço trimestral, os exportadores brasileiros registraram a receita de 2,9 bilhões de reais Uma queda de 11,8% em relação ao mesmo período do ano passado Velhos preços do arroz em casca registraram movimentos distintos entre regiões acompanhadas pelo CPEA na semana passada Enquanto em algumas, os valores subiram Com agentes visando repor estoques para suprir a necessidade dos supermercados varejistas e atacadistas Noutras, as cotações permanecem estáveis em meio à demanda enfraquecida pela matéria-prima O fato é que os produtores, em sua maioria, se mantêm ausentes das negociações focadas nas atividades de campo A variação no ritmo da colheita dentre as micro-regiões do Rio Grande do Sul reforçou o cenário de oscilação nos preços Embora o clima esteja favorável, em grande parte do estado, permitindo um avanço dos trabalhos As chuvas no final de semana interromperam esse progresso e aí, portanto, tem essas variações entre as regiões Já os preços do trigo iniciaram abrigo em alta na maioria das regiões consultadas pelo CPEA Refletindo o acirramento da disputa pelo produto de maior qualidade, ou seja, pH 78 Além disso, a valorização cambial, que deixa o grão nacional mais atrativo aos consumidores E a retração dos tricultores brasileiros também sustentam as cotações do cereal Por outro lado, o movimento de alta foi limitado na semana passada pelas vendas enfraquecidas das farinhas de trigo no Brasil Segundo pesquisadores do CPEA, representantes das indústrias sinalizam dificuldade em repassar o valor da matéria-prima para os derivados O que vem reduzindo a margem de lucro E produtores, por sua vez, estão atentos ao clima Já avaliando sobre o cultivo da safra 24-25 aqui no Brasil O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo frescal Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424-1213 Wilton Pneus Sua melhor opção em dourados Pneus, agrícolas e industriais A pronta entrega em três vezes sem juros Pneus para veículos de passeio Nacionais e importados em doze vezes sem juros Conheça o showroom da Wilton Pneus E faça um excelente negócio Avenida Marcelino Pires 283, próximo ao Parque do Lago Ou ligue 3421-7700 Repetindo 3421-7700 Wilton Pneus Especialista em Pneus O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Hoje na nossa sala de visitas está chegando o material da Rádio Web para falar que o Instituto leva aprendizagem profissional a filhos de agricultores Uma iniciativa que leva a aprendizagem profissional a filhos de produtores rurais completa nove anos em abril O Instituto Crescer Legal surgiu no Rio Grande do Sul e hoje já atende jovens entre 14 e 17 anos em 20 municípios da região sul Mais de mil jovens aprendizes já foram beneficiados O programa de aprendizagem profissional rural conta com 54 turmas e oferece oportunidades para que os jovens frequentem o curso de empreendedorismo e gestão rural no contraturno escolar A coordenadora de aprendizagem profissional do Rio Grande do Sul, Denise Brambila, destaca a iniciativa O Instituto Crescer Legal é muito eficiente no que faz na condução, na capacitação desses jovens para o mundo do trabalho Se não é o mundo do trabalho na própria empresa que o cotiza, é o mundo do trabalho com menos penalidade na sua própria propriedade rural Também com outras culturas e outros projetos de vida que ele pode fazer lá na sua própria propriedade Com gestão rural, com novas tecnologias O curso de aprendizagem abre um campo visionário para esse jovem De que se no momento ele quiser sair do campo, ele sabe o que está deixando para trás Porque lá tem grandes possibilidades O Instituto Crescer Legal conta com indústrias do setor do tabaco entre suas associadas O modelo de formação profissional é validado pelo Ministério do Trabalho e utiliza a lei da aprendizagem Neste ano, sete novos municípios foram beneficiados com o início das turmas São João do Triunfo, no Paraná, Itaiópolis, em Santa Catarina e outras cinco cidades no Rio Grande do Sul Gramado Xavier, Veracruz, Agudo, Novo Cabrais e São Lourenço do Sul O curso tem um total de 800 horas remuneradas As aulas vão até dezembro e contam com atividades teóricas e práticas conduzidas pelo Instituto Durante o ano, os jovens passam por eixos de aprendizagem alinhados à realidade do campo E aos seus projetos de vida O conteúdo faz uma análise das propriedades, avalia os arranjos produtivos rurais E mapeia parcerias locais e alianças estratégicas, envolvendo as famílias e a comunidade Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kovaleski Alta Paulista, empresa especializada em peças para toda a linha do agronegócio Peças para tratores, plantadeiras, plataformas, pulverizadores, coletadeiras E para todo tipo de máquinas pesadas, das principais marcas do mercado e agilidade na entrega Soluções de alto desempenho para manter sua máquina em movimento é com a Alta Paulista Nessa você pode confiar Alta Paulista Peças Agrícolas Sua máquina sempre em movimento Marcelino Pires 6.505 Telefone 673424-6235 Ponto final aqui no nosso programa Grande FM Rural desta segunda-feira Obrigado a cada um de vocês que estiveram acompanhando com a gente O nosso noticiário, as nossas informações Claro, marcamos um novo encontro amanhã em mais uma edição do nosso programa Grande FM Rural Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa